Está sendo uma semana de preparação para dar sequência ao paranaense, já que a competição nacional que o Pato disputava não terminou. O Pato Basquete disputava o NBB quando a pandemia chegou. Com o novo coronavírus, esse campeonato parou, não teve vencedor. Para retomar as atividades que o paranaense começou a semana passada, o Pato teve que contratar seis novos jogadores porque havia perdido a metade da equipe. O Pato Basquete venceu as duas primeiras do paranaense, em Londrina e Maringá. E nesta sexta-feira recebe aqui em Pato Branco o Campo Mordão. Se vencer, garante o primeiro lugar e o direito de disputar o quadrangular final em casa. Querendo ou não, é uma vantagem grande a gente sair em primeira do grupo, para a gente não ter que mais viajar, jogar semifinal e final em casa. Para o técnico, os novos atletas estão alinhados com a proposta do Pato Basquete. Pela pandemia, eu acho que todo mundo teve que se adaptar um pouquinho. Então a gente focou bastante em termos de jovens, em dar oportunidade para os jovens. A gente perdeu alguns jogadores para alguns times grandes, maiores. Mas a gente fez a opção para estruturar cada vez mais em termos de projeto e dar oportunidade para os novos. Eu acho que foi uma química boa, uma química legal. A atmosfera está bem boa, a química entre eles está agradando muito. Entre os jogadores novos está o Ala Gabriel, que é de Pérola do Oeste, aqui no Sudoeste do Paraná, mas atua em grandes equipes como o Cerrado de Brasília e o Berlândia. Está melhorando a cada dia, a gente está pegando bem o sistema que o Dede está passando. É meio complicado de início para quem chegou agora, para quem estava até ano passado, temporada passada. Está um pouquinho mais dentro do sistema, mas para quem está chegando agora está entrosando e está dando tudo certo. O Pato vai em busca do bi-paranaense, mas de olho no nacional. Focado no estadual, para a gente fazer o dever de casa até o dia 3 e depois já focar principalmente na competição principal do Brasil, que é o NBB. A estreia do Pato Basquete no NBB é dia 12 de novembro. Tem uma maratona de jogos fora de casa. Começa a estreia forte contra o time do Minas, que é um dos candidatos que saiu ao título. Então a gente já faz cinco jogos diretos, dia 12, 14, 17, 19 e 22. Então a gente vai para o Rio, depois o Mogi joga cinco jogos em dez dias.